E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia. E agora a gente está no segundo ano e o conteúdo é Zoologia Filo dos Artrópodes, aula 3. Então, amores, no último vídeo nós demos um passeio, vimos quais são os principais animais, a classificação, né? Vimos que tem os insetos, que são do subfilo Hexapoda, classe Insecta, o subfilo Quiliceriformes, que tem a classe Aracnídeos, o subfilo Crustáceo e o subfilo Miriápodes, divididos na classe Quilópode, as Lacraias, e a classe Diplópode, os Piolhos de Cobra. E aí, meus amores, a gente no primeiro vídeo tínhamos falado de uma das principais características destes garotinhos. Qual é a principal característica destes garotinhos? O fato deles terem uma proteção, um exoesqueleto de quitina, uma armadura os protegendo. É a forma de resistência, né? Só que pensa só, é uma armadura forte, resistente. Então, pensa o seguinte, vamos supor que você tem 5 anos de idade, é um menininho de 5 anos de idade. Você tem uma armadura, né, se coloque na vida de inseto, uma armadura do tamanho do seu corpo de 5 anos de idade. Uma armadura de ferro, vamos supor. Aí você cresce, e aí você cresce e fica com 8 anos de idade. Aquela armadura não cresceu junto com você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que abandonar aquela que está apertada, você joga fora e cria uma nova armadura do tamanho agora 8 anos. Aí você precisa crescer de novo e chegar ao seu tamanho de 12 anos de idade. Você com 12 anos tinha um tamanho maior do que de 8. Você tem que fazer o quê? Antes de crescer, abandonar aquela tamanho 8, crescer rapidão, porque você está sem proteção, e formar uma nova armadura. Esse processo é o processo de crescimento. Esse processo se chama equidize, ou muda, e a gente vai ver, tem um gráfico muito fácil de entender, uma coisa lógica. Mas antes da gente ver o gráfico, eu separei uns vídeos aqui no YouTube. Procurem lá, vou dar os créditos aqui, ó. O título do vídeo muito louco, equidize, troca de pele. Não é troca de pele, na verdade. É troca de asoesqueleto. Eu vou mostrar dois videozinhos que mostram isso. Esses vídeos são câmeras aceleradas, é muito rápido, tá? E acontece justamente isso, ó. O que está acontecendo? O inseto abandonou, né, a sua carapaça antiga. Ele já está ali, ó, formando uma nova. E no que ele está formando uma nova, ele vai ter que crescer rapidamente. E às vezes a gente encontra, ó, agora é um crustáceo. Tá? Esse aí é um crustáceo, olha ali o número de patas, tá? E, ó, abandonou. Às vezes a gente vê uma casquinha de siri na praia. A gente acha que morreu, não. Ele só trocou, jogou a velha, porque ele precisa agora aumentar de tamanho. Olha aí, de novo, uma equidize agora de um sirizinho, tá? Ele está trocando a velha, porque já vai precisar crescer, né? E isso é, a gente já vai ver, acontece devido à presença de um hormônio chamado equidisona. Olha aí, acontecendo com o escorpião. A equidisona, por isso que o nome acaba sendo equidise. E olha que interessante, ele deixa a velha e vai viver a vida. Aqui vai aparecer várias outras, né? Só que eu selecionei um outro videozinho pra ti. Pera aí, um minuto. Esse aqui, esse vídeo é um vídeo de fisiologia dos insetos. Mudei o que diz. Esse aqui acho que é feito por uma acadêmica de biologia. E aí ela, nesse vídeo, explica sobre vários outros processos. Que é bem interessante, né? Ele explica as partes do inseto e como que acontece o crescimento. E aí tá mostrando, ó. E olha só as patinhas ali. Vai um abrindo. E vão se desenvolvendo a coisa mais fofinha, ó. Estica as... 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 Asinhas. Olha, que fofo. Ai, eu fico apaixonada, gente. Veja só o que é lindo, então. Ó, e aí ela vai abandonando e desabrochando pra natureza. Depois eu vou mostrar uma aqui de metamorfose que eu acho bem legal. A gente veria esses vídeos juntos lá, né? Mas tô mostrando aqui pra vocês de certo modo. E você tá aí do lado do seu computador. Você vai pegar e digitar YouTube. É que dizes. E vai encontrar uma série pra aí. Só mais uma. Nesse caso aqui, ó. A gente vai ver isso depois. Muitos animais, nesse outro vídeo, vão passar pelo processo desenvolvimento indireto. Metamorfose. Tendo metamorfose, aí tem a fase larval e tudo mais. E aí é um processo um pouquinho mais complicado, mas em algum momento também vai ter a equidize. Aí ele vai explicar justamente isso que eu te falei aqui, né? Mas é para um outro momento. Agora voltamos aqui no nosso slide e vamos ver o que costuma cair na tua prova. Na minha prova que eu faço pra vocês e nas provas de vestibular, tá? Tá dizendo ali, ó, que equidizes são essas mudas. E muitas vezes vai aparecer esse gráfico aqui pra tu interpretar e vai te fazer mil perguntas a esse respeito. Todas elas muito fáceis. Primeiro ele tá comparando o crescimento de animais, demais animais como nós, todos os outros animais. A gente era pequenininho, nasceu ali, né? Na barriguinha da nossa mãe. A gente foi crescendo ao longo do tempo, de maneira homogênea. Até que a gente estacionou numa determinada idade. Vocês, meus alunos, que estão no segundo ano. Muitos, as meninas já estão parando de crescer há algum tempo. Crescem só mais um pouquinho e os guris ainda dão um estirão aí. Até os 18, 19 anos podem crescer. Agora, depois estaciona aí. Depois a gente só cresce pros lados, meus amores. E como é que acontece o crescimento de um animal artrópode? Pode ser inseto, pode ser acníde, pode ser quilópode, qualquer um. Ele vai ter que ter um crescimento muito rápido, porque daí ele tá sem proteção, a proteção tá se formando. Aí a carapaça, o exoesqueleto se forma, ele se mantém daquele tamanho por algum tempo. Porque ele não pode crescer, porque tem uma coisa limitando o crescimento que a carapaça. Quando ele percebe que tá na hora de crescer de novo, né? Percebe não, acontecem os processos fisiológicos. Ele abandona, foi isso que a gente viu no vídeo, abandona a carapaça velha, o exoesqueleto. É o momento da muda. Cresce muito rápido, porque ele tá sensível e frágil. Então ele precisa crescer muito rápido, né? Senão ele tá bem mais débil do que quando ele tem a carapaça. Vai ter sido formado uma nova exoesqueleto. Ele fica daquele tamanho por um tempo. Quando ele precisa crescer de novo, ele sofre, que diz de novo muda. E que diz igual muda. Abandona o exoesqueleto velho, cresce rápido e se mantém. Aí estaciona, senão a gente ia ter um baratão de 13 metros de altura. E a gente sabe que todos os animais têm um limite de crescimento. Então ele vai fazer essas equidizes umas duas ou três vezes na vida. Qual que é o detalhe, uma coisa, uma curiosidade? A gente sabe que antes dos animais atuais aparecerem, como por exemplo, os vertebrados, cordados e tudo mais. Existiam artrópodes gigantes. Existiam insetos e aracnídeos enormes no planeta Terra. Por quê? Porque as condições pra eles viverem eram melhores. E o que aconteceu? Pra você ter uma ideia, na Austrália, talvez eu já tenha falado sobre isso. Na Austrália, em algumas regiões, foi encontrado indícios de que tinham aracnídeos, tipo escorpiões, muito grandes, 2, 3 metros lá, fossilizados. E esses fósseis datam de antes das plantas aparecerem. O que significa que teriam artrópodes, aracnídeos, nessas regiões anteriormente às plantas? É como se fosse um deserto lá e esses animais já estivessem. Provavelmente o planeta Terra passou por várias transformações e esses animais não resistiram. Esses animais gigantes, insetos gigantes, aracnídeos gigantes, artrópodes gigantes. E só ficaram aqueles que eram pequenos e que dependiam menos das condições do meio. E por isso que possibilitou o aparecimento de outros animais, tipo os cordados, né? Porque hoje em dia, se a gente tivesse uma aranha gigante competindo conosco, talvez não seria muito vantajoso pra gente. Ok? Então eles já tiveram tamanhos superiores, né? Os antepassados e só resistiram àqueles de porte menor. Beleza, gente? Dito isso, meus amores, a gente vai deixar esse videozinho agora. Aliás, antes da gente entrar na anatomia e fisiologia, aproveitar que só tem 8 minutinhos de vídeo. E só vou falar rapidão sobre este quadrado aqui, que foi um pouco do que a gente começou a fazer aqui. Então tu pode completar esse quadro que tu tava fazendo com essas informações que estão ali. O que que tá mostrando aqui, ó? Vou até comparar. O habitat, aqui na verdade tá dizendo que o insecto é terrestre, não existe insetos, né? Aquáticos, são aqueles que dependem um momento, tipo a larva do mosquito, a Aedes aegypti, de muitos mosquitos é aquático. Mas a vida normalmente adulta é terrestre, né? O crustáceo é aquático e todos os demais terrestres. O desenvolvimento a gente vai pular, porque a gente vai ver especificamente de cada um. E é essa parte de divisão do corpo aqui, ó. Dos insetos, tá mostrando, ó. Insetos, cabeça, tórax e abdômen. Três pedacinhos, três segmentos que a gente falou. Crustáceo, céfalo, tórax e abdômen. A gente também tinha falado, dois segmentos. Aracnídeo, céfalo, tórax e abdômen. Também tínhamos mostrado, dois segmentos. E aqui ele tá falando quilópode, pode ser xilópode, é porque se lê quilópode pode ser com QI também, que é mais fácil. Cabeça e tronco. Na verdade, a gente diz, hoje em dia, a literatura tá falando que é corpo todo segmentado. Assim como o diplópode, corpo todo segmentado, todo metamerizado. Número de patos dos insectas, seis. Tínhamos desenhado aqui. Dos crustáceos é variável, normalmente dez. Dos aracnídeos, oito, ok? Do quilópode, um par em cada anel de patas, da lacraia. E diplópode, dois pares. A gente tá se repetindo pra tu não esquecer, né? Dois pares em cada anel. E as antenas, gente? É importante, isso é importante. Insetos, tem antenas. Tem muita gente que se cai no eném, cai no vestibular, vai pro banheiro ver se tem alguma teia de aranha. Pra isso da aranha, uma mosquinha presa na teia de aranha, né? Número de antenas. Um par de antenas, os insetos. Crustáceos. Dois pares de antenas. Eles são chamados de tetráceros, tá? Os que são insetos com dois é díceros, né? Um par de antenas díceros. E o que que acontece? Os dois pares, a gente vai ver que um dos pares serve pra excreção. Pra elas fazerem cocôzinho pela antena, o crustáceo. E os aracnídeos não têm antenas. Têm quelíceras apenas. Quilópides, diplópides têm um par. Os quilópides têm um par bem aparente, um par de antenas. A gente até desenhou aqui, ó, muito lindamente. E os diplópides têm antena, mas é uma anteninha pequenininha, tá? E a parte de respiração, a gente vai ver depois, quando eu estou estudando anatomia e fisiologia. Beleza, gente? Fechou mais um videozinho de artrópides. É bastante conteúdo, mas é tudo muito fácil, porque são animais que convivem conosco. Às vezes mesmo fora da nossa vontade. Beijos!